Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um videogame recomendado pra vocês E como já viram aí no título hoje, temos um vídeo de teoria sim Sobre o Valhazak ser um dragão zumbi possuído pelo Fatalis Tem muita explicação, tem coisa muito bacana nesse vídeo Muita teoria tirada de vários locais, de muita pesquisa, até do Art Buck do Monster Hunter World Então se tu já curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like Se tu ainda é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Pois o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Agora, menos papo curado e bora para o vídeo Bora lá! Então time, para falar da teoria, primeiro temos que falar um pouco da lore do Fatalis Em textos antigos se diz que os Hunters que ousaram utilizar armas e armaduras do Fatalis Simplesmente desapareceram Depois do uso contínuo, acabaram desaparecendo Porém, antes disso acontecer, tais Hunters reclamavam de terríveis enxaquecas, pesadelos E alguns chegaram a dizer que eram possuídos por uma força que pulsava de tais itens O desaparecimento se dava de uma forma tão misteriosa que nunca mais se ouvia falar de ditos Hunters lendários Tais textos a respeito deles são encontrados em Monster Hunter 2 e Monster Hunter 4 Temos que lembrar que o Fatalis, no próprio bestiário do jogo, é definido como um monstro que data desde o início de tempos lendários Que muitos já desafiaram, porém atualmente não existe nenhum ser vivo para falar a respeito Agora, vamos falar do Valhazak E começar a explorar a teoria Vamos nos ater ao fato de que muita gente se pergunta O Valhazak é um dragão podre? Se aquela carne é mesmo dele? Ou se ele seria um monstro coberto por carne podre deixada por outros monstros que faleceram ali no Vale Putrefato? Então, lhes deixo essas imagens feitas pelo próprio Fujioka Que estão presentes no artbook oficial de Monster Hunter Nelas podemos ver claramente que existem duas versões do Valhazak Em uma onde ele está normal, sem nenhuma carne vermelha apodrecida sobre ele E em outra, com a carne que já é característica dos jogos aqui em Monster Hunter World Podemos notar claramente essa carne acima dele Simplificando A teoria diz que aquela carne podre não seria dele Seria de algum outro monstro que veio a falecer ali mesmo Lhes mostro agora algumas imagens também dos drops do Val Que dependendo do idioma selecionado pelo player Nesse caso em francês, na primeira imagem Tem um nome muito sugestivo No exemplo dado, se diz Equal de Dragão Zumbi Que quer dizer Escama de Dragão Zumbi Em inglês, a própria presa do Valhazak também leva o nome Undead Isso quer dizer que mais uma vez apoia a ideia do Valhazak ser um morto vivo Agora, depois de todos esses dados, vamos partir para a parte final da nossa teoria Em resumo, o Valhazak seria um dragão morto Um dragão zumbi Pois após morrer, ele teria voltado à vida Naquele estado putrefato Juntando tudo, pode-se dizer que ele seria um dos muitos Elder Dragons Que foram ao vale para morrer Do mesmo jeitinho que aconteceu com o Zorah Durante o modo história de Monster Hunter World Só que em algum momento, antes da morte ou até mesmo após Ele ficou coberto por aquela carne podre que pertencia a quem? Ao Fatalis Que pertenceria ao Fatalis Aquela pele, aquela escama, na realidade, seria o couro do Fatalis E de alguma forma ele teria sido possuído pelo dragão lendário Como é dito o que aconteceu com os próprios Hunters Que ousaram utilizar armaduras em jogos anteriores No próprio link do Reddit Que vou deixar na descrição Existe uma discussão gigantesca de players ligando os pontos Um comentário que me chamou bastante atenção Foi a respeito de Monster Hunter 2 Que em Puck Village Existe um texto que diz que o Fatalis é imortal Então podemos supor Que mesmo suas partes cortadas Transformadas em armas Ou em uma sobrepele Como no caso do Val Elas vão continuar vivas Isso bate também com o fato Do Val ter duas cores Por baixo uma cor acinzentada E aquela parte de cima Uma coloração bordô vinho Também explica o fato Dessa camada superior Ficar pulsando como um órgão vivo A todo momento Essa seria a possessão do Fatalis No corpo do dragão morto vivo Então no caso podemos entender Que o verdadeiro Valhazak Já veio a falecer há anos Pode ser dezenas ou centenas Pode ser até mesmo um dragão ancião Já extinto Como vocês vão ver em um futuro vídeo Que eu trarei Sobre monstros extintos em Monster Hunter E podemos entender também Que ele veio a voltar à vida E talvez até mesmo Se tornar mais poderoso ainda Quando obteve a camada exterior Do Fatalis Lembrando time Que isso seria somente Uma teoria Discutida por muitos fãs Nada confirmado Pela Capcom Porém Que para mim Pelo menos Fez bastante sentido E Me deu muita vontade De compartilhar com vocês Lembrando Quem me ajudou Mais uma vez nesse vídeo Quem compartilhou Essa teoria comigo E me fez estudar bastante Me ajudou com as informações Também Me trouxe bastante coisa Até as imagens que eu deixei aqui Foi o meu brother Mais uma vez Lecão E por isso O link do canal dele Vai estar na descrição Porque o cara sabe muito Mostrando Que Lecão Não é só build Lecão também É Cultura É história de Monster Hunter Tá beleza? Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Caso tenham curtido Deixa o seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Pô, tá esperando o que? Se inscreve Não esquece de clicar no sininho Pois o YouTube Não entrega o vídeo pra ninguém Ah E eu vou deixar o link Na descrição Do grupo do WhatsApp Do grupo do Discord E do grupo do Facebook Pra que vocês possam Se comunicar com a gente De uma maneira mais rápida Mais tranquila E mais direta Tirar suas dúvidas Dar dicas de conteúdo Do canal E ainda ter aquele squad Maneiro pra jogar O seu Monster Hunter Tá beleza? Então Falou Buda Gang E aquele abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.